A Escola do Futuro em Artes Basileu França está com inscrições abertas para os núcleos de altas habilidades. O Renato Violi tem mais informações pra gente. Boa tarde, Renato. Tá por aí? Tá sim. Boa tarde, Eliara. São 640 vagas para diversos núcleos de ensino aqui no Basileu França. 230 pessoas podem ser contempladas ainda com uma bolsa de incentivo, que varia entre 600 e 800 reais. Sobre esse assunto, eu converso com a Loide Magalhães, que é diretora do Basileu França. Quem pode participar dessa seletiva? Bom, esses núcleos de altas habilidades, eles são abertos para músicos, para jovens artistas, que já começaram uma carreira e precisam de um aporte para continuar. Então, nós damos um incentivo em carga horária, um plus para ele poder conseguir decolar mais rápido na carreira. e tanto financeiro, para esses 230 bolsistas que serão selecionados, quanto em carga horária, disponibilizando o professor, para que ele tenha um aceleramento dentro do processo seletivo que ele está concorrendo. E o que eles precisam ter, né? Conquistei a vaga, e agora? Bom, primeiro passo, ele precisa se inscrever no nosso processo, ele vai passar por um processo de avaliação, então, cada núcleo exige uma faixa etária, cada núcleo exige um nível de dificuldade diferente. Depois que ele entrou na escola, ele vai precisar ter dedicação de tempo, porque como são altas habilidades, a carga horária é grande, então ele vai ter que ensaiar, ele vai ter que precisar ter disponibilidade para viagens nacionais, internacionais, para o interior do estado, para fazer divulgação artística, porque esses grupos, além de favorecer o aluno em carga horária, em conhecimento, ele também funciona como uma divulgação das artes para as comunidades. Então, seja no interior do estado, seja no bairro, ele funciona como um processo de formação artística para o público em geral. Ganha a sociedade como um todo, né? Porque nós teremos milhares de artistas, assim como muitos já passaram por aqui nos palcos, né? Sim, ganha o aluno, ganha a sociedade. A sociedade ganha por ter um aluno, por ter artista que vai estar, depois de formado, vai estar formando outros artistas, ganha quando eu coloco ele no mercado de trabalho, em termos de renda per capita para o estado, né? Ganha emprego e o artista ganha o incentivo para ele não precisar parar de estudar, para ter que trabalhar, então ele vai ganhar um incentivo financeiro para ele poder comprar a sapatilha, comprar a corda do instrumento, enfim, ganha todo mundo. E as inscrições podem ser feitas onde? No site da Escola Basileu França, então você vai entrar lá, www.basileufranca.com.br e aí entrou na parte editais, você vai ter todos os editais dos núcleos disponibilizados para você entrar e fazer a inscrição, é bem simplesinho. Lodi, muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás, lembrando que as aulas são totalmente gratuitas, viu? Lodi, muito obrigado!